Música Música Já escreveram no seu tronco muitas trovas tão bonitas São palavras amorosas de uma saudade infinita Eu também deixei escrito dentro de um coração Um versinho de lembrança pra minha recordação Música Ó Virgem Santa Luzia, não sei como lhe agradecer Obrigado pelos meus olhos, porque ainda eu posso ver Meu pé de cedro que está tão bonito Natureza bela, cor da esperança Estará sempre no meu pensamento Simbolizando a minha infância Eu andei por este mundo, procurando ser feliz Eu amei uma pessoa, mas a mim ela não quis Hoje volto a minha pedra, na esperança de encontrar Minha mãe, meu pai querido, para nunca mais voltar Hoje volto a minha pedra, na esperança de encontrar Minha mãe, meu pai querido, para nunca mais voltar Minha mãe, meu pai querido, para nunca mais voltar Minha mãe, meu pai querido, para nunca mais voltar Minha mãe, meu pai querido, para nunca mais voltar Minha mãe, meu pai querido, para nunca mais voltar Obrigado.